Sempre acompanhamos histórias de pessoas que resolveram apostar na produção rural. É o caso da Jaqueline Oliveira, de 48 anos. Ela é nutricionista e vinha pesquisando produtos da região para comercialização. Até que encontrou uma receita feita com caroço de açaí que chamou a atenção. E hoje esse produto é a sua principal fonte de renda. Eu trabalhei muito tempo no governo, fiquei 10 anos no governo. E aí eu saí. Quando eu saí, eu fiquei pensando o que eu iria fazer. E pesquisando uma coisa ou outra. E aí uma irmã minha me deu a ideia. Falou assim, olha Jaqueline, eu comprei esse café aqui para o meu pão Beto, que é o marido dela. E o café bacana. E é o café do caroço do açaí. Aí o que eu fiz? Eu testei o café. Comecei a fazer devagarinho. E aí eu vi que era uma coisa viável, porém muito trabalhosa no começo. Mas que ia me ajudar tanto financeiramente como profissionalmente, que estava dentro da minha área de nutrição. E em pouco tempo a Jaqueline conseguiu expandir os negócios. Comecei a ir nas feirinhas, comecei a ir nas praças, que tem os eventos. Porque aqui em Porto Velho, por incrível que pareça, tem feira de terça a domingo. De manhã e à noite. À noite nos condomínios, à noite em condomínio fechado. E aí eu comecei a ficar conhecida pelo café do caroço do açaí. E até na feira, é engraçado que eles me chamam. Lá chegou a rainha do café. Porque eu chego e eu tenho muitos clientes que passaram a tomar esse café. Estão se dando muito bem pelo valor nutricional que ele oferece. A Jaque comercializa o produto há pouco tempo. Mas apesar desse curto período, ela já conquistou diversos clientes. E hoje, ela é referência para muitas pessoas. É uma coisa bem recente, que já tomou uma proporção bem bacana. Hoje, Davi, eu vendo esse café para o interior, para a Vilena, para a Cacoal, para a Rolim de Moura. Apesar da minha estrutura ser muito pequena, vamos dizer assim, estou no início, estou engatinhando na verdade. Mas eu tenho uma clientela grande, porque o meu produto é bom, é um produto de qualidade, é feito com toda a higienização que a minha área tem que ser, né? Que é a parte de nutrição, saúde. Vamos dar uma pausa para acompanhar agora, passo a passo, do processo de fabricação do café até a embalagem, que vai direto para as feiras livres da cidade e também para os clientes. Esse caroço, você sabe que tem muita gente que vende açaí por aí e é desprezado. E na verdade, isso aqui que é o ouro do açaí, vamos dizer assim, porque lá só tem a capinha. Os nutrientes mesmo, a maior parte, 86% dos nutrientes, está aqui, no caroço. E ele é muito desprezado, né? Ele é jogado fora, isso polui o meio ambiente, prejudica a natureza. E agora, você vê, ele chega assim para mim, né? Aí daqui, tem todo esse processo de secagem. Aqui, você vê, ele vem para cá e daqui, os outros blocos que eu ponho para secar, quando não tem chuva, quando tem chuva é ruim, porque ele não seca muito bem. Mas aí, quando tem sol, ele fica bem sequinho. Aí, o que acontece? A gente peneira e aí vai para o processo da torrefação. Só esse processo aqui de secagem demora mais ou menos quanto tempo? Um dia. Isso dependendo do sol? Quando tem sol, aí é rápido. Mesmo quando tem sol, ele demora demais para secar. Após essa etapa de deixar o grão do açaí secando ao sol para ficar limpo, vamos para a parte da torrefação. Saiu o grão, eu peneirei, aí tem a buchinha e aqui é o forno. Como eu te falei, quando está sol, dá para ficar o caroço, dá para ele sair bem limpinho. Está vendo aqui? Está no forno. Então, aqui, como choveu bastante, aí eu não tive como outra opção, a não ser botar com a bucha. Aqui ele sai bem limpinho. Aqui demora mais ou menos de duas a três horas para ficar pronto, porque esse caroço do açaí é muito duro. Então, ele demora demais para ele ficar assado. Depois de assado, o próximo passo é moer o açaí e, em seguida, armazenar nas embalagens. Quando ele assa, ele fica assim, olha. Está vendo o grão? Como fica bacana, ele fica uma cor bonita, uma cor realmente de café. E aí ele vem, aí eu passo aqui, né? E daqui ele vem, olha aqui, como é que ele fica. Ele fica assim, está vendo? A senhora consegue me dizer por que um está mais escuro e o outro está mais claro? É interessante também, porque aí vai da qualidade do açaí. Por isso que eu te falei que tem o açaí nativo e o açaí de torceira. Aí você vê que é muito interessante porque eles dão tonalidade diferente. Você vê que esse aqui, ó, ele bateu tudo, né? Ele, quando botou na máquina dele, ele bateu todos os grãos. Porém, aí o que vai diferenciar é isso que eu te falei, a qualidade dele. Depois de todo esse processo que a gente viu, esses produtos já estão todos prontos para ser comercializados. Olha, então aqui você viu lá eu fazendo toda a manipulação do café. E aqui ele já está pronto para ser comercializado nas feiras. Eu vendo também, tem alguns revendedores para mim que vendem em casas de produtos naturais, né? Então o café está muito bem aceito, como eu te falei. E aqui é ele, o cafezinho. Deixa eu pôr aqui para vocês. A senhora mesmo que fez? Tudo. Ó. Esse é o café do caroço do açaí. Ele tem o cheiro do café, porém ele tem um sabor marcante, porque ele é rico em tanino. Tanino é uma substância que tira o açúcar do organismo. E ele também é um vasodilatador. Por isso que ele é bacana e ele controla a pressão arterial, porque ele é um vasodilatador. E é importante falar também que quando você toma o café do caroço do açaí de manhã, você começa a se habituar e já passa a não querer aquele café mais tradicional. Você já passa a ficar somente com o café do caroço do açaí. Por quê? Ele é nutritivo, ele faz bem para a saúde, ele elimina os metais pesados que provocam várias doenças. Entendeu? Então, isso é bem bacana. Uma característica dele é que ele não tem cafeína, ele não tem glúten e ele é 100% orgânico. O que, para quem é fitness, para quem gosta, para o pessoal que não pode tomar cafeína, não pode tomar café, tem problema de labirintite, esse é o café ideal. Depois de mostrar todo esse processo na produção do café, a dona Jaqueline deixou um recado para quem tem a vontade de começar o próprio negócio. Aquela referência do colega, ele passa também para o outro e ele passa a ser cliente. E isso é que eu te falo, então persistir, não desistir, não desanimar. É isso que eu tenho para te dizer. E por incrível que pareça, hoje eu tenho uma parceria com o Sebrae, que é um órgão sério, um órgão que está aí para ajudar o pequeno produtor. Daqui a pouquinho eu estou no mercado já despontando aí como realmente, como eles me falam, a rainha do café chegou. Mas não é esse o título que eu quero para mim, não. O título que eu quero é bem maior do que esse.